Oi pessoal, hoje a gente vai fazer uma coisa assim desse tipo, já deixei isso aqui pronto para acelerar o nosso processo. Olha só, o que a gente vai precisar? Um pincel chato, 3 quartos, tanto faz, porque se é para molhar o papel, um redondo eu vou usar o número 10, tem mais alguns aqui, o número 4, o número 6, não necessariamente eu vou usar. Agora, fundamental, essa canetinha aqui, de gel, que vendem em qualquer papelaria, essa daqui é uma branca, para a gente poder fazer esse trabalho aqui em cima, porque ele cria uma dimensão diferente, e fica um trabalho muito legal, muito bonito, e ele ajuda muito a pessoa a se desestressar, se soltar, se sentir bem, então essa é a razão que a gente vai fazer isso hoje. O que você pode pegar? Uma folha de papel, essa aqui por exemplo, ela está com um defeitinho aqui, então ela é ideal para eu fazer um trabalho de mancha, e não perder a minha folha de papel, não ter que jogar ela fora, a gente vai reaproveitar, tá? Então vamos lá, vou fazer primeiramente o fundo, vou molhar bem, né, para ficar bem difuso. Agora eu vou pegar o pincel redondo, vou trabalhar da cor mais clara, para a cor mais escura, lembra sempre disso, quando você for aquarelar, porque, ó, yellow ocre, porque depois que eu colocar o escuro, eu não consigo voltar para o claro. Então eu vou colocar aqui um pouco do yellow ocre, aí eu vou entrar com laranja, como essa manchinha aqui, ela é avermelhadinha, eu estou indo para esses tons mais quentes, você vai colocando as cores, faz aleatório, não se preocupa com nada, deixa acontecer que no final o resultado sempre é bonito. Pronto, pronto, agora já está seco, e já dá para trabalhar com a caneta branca aqui nesse trabalho. Vocês viram como perdeu cor? Porque quando seca, dependendo do papel que você usa a aquarela, ela perde muito percentual de cor, tá? Então vamos lá. Aí você vai começar a brincar com linha. É uma brincadeira mesmo. Sabe aquela coisa de quando a gente está falando no telefone e você começa a arriscar? Essa canetinha aqui, quando a gente segura ela levinha, o gel sai e ela fica mais, a cor mais consistente. Na verdade, sai tinta. Mas é uma brincadeira super gostosa. Aproveita esse momento como se fosse um momento seu, uma meditação, porque isso faz um bem danado, tanto para a criatividade, quanto para o seu desestresse. É totalmente sem compromisso. Tanto faz se vai ficar lindo, maravilhoso ou não. Porque na realidade, o que importa aqui é a brincadeira. Tem uns que ficam tão legais, pessoal, que dá vontade realmente de colocar na moldura. E você pode alternar. Outra ideia é fazer com caneta dourada ou preta. Dá para inventar o que você quiser e fica um negócio, ó. Tá vendo? Isso aqui está um pouquinho mais forte. Vou fazendo aqui porque eu acho que ali estava difícil de enxergar. ver que fica aí um emaranhado bem bonito. E aí você vai inventando, pessoal, criando, curtindo. Então, essa aqui é a brincadeira que eu queria mostrar para vocês. Um fundo, canetinha de gel branca ou qualquer cor que você prefira ou escolha, né? E fazer um trabalho, ó, bem legal. Depois você pode cortar, emoldurar, ou fazer um cartãozinho para presente, ou qualquer coisa desse tipo. Tá bom, pessoal? E agora a gente vai brincar um pouco. Vamos fazer aí um cartão. Eu vou usando fita crepe para mascarar uma coisa bem simples, um trabalho desse tipo aqui. Tá bom? O que eu vou fazer, ó? Como eu vou usar fita crepe como medida, ó, vou marcar mais ou menos o tamanho da largura da minha fita crepe. Vocês já vão entender. Então, a gente vai marcando, ó, só para ter uma noção de quantas vistas vão caber. Cheguei aqui, tá? O que que acontece? Está sobrando um pedacinho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha fita aqui, ó, na metade do espaço que sobra. Vocês vão entender que é um cálculo bem a grosso modo. Lembra que a gente está fazendo uma brincadeira, é artesanato. Eu usei aqui mais ou menos metade do tamanho que sobrou da minha fita crepe. Então, eu vou colocar também aqui uma medida próxima a essa aqui da lateral, para eu ter a borda branca do cartão, toda harmônica em si. Isso é que vai dar o charme do feito à mão, tá? Agora sim, ó, vou usar a fita crepe como máscara. Então, ó, está aqui, bem coladinha. Tem que ser papel para aquarela, tá? Se não, ele não aguenta, dependendo do papel que você usa, se eu colocar a fita crepe num sulfite, anda que eu tirar, rasga tudo. Então, papel para aquarela, tá? Vamos lá. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou molhar esse papel, para fazer um fundo, tipo de um lavado variado. Tá bem molhado. Pode usar o pincel chato para molhar. E um pincel redondo, esse aqui é o número 10 da Cotman, para fazer o trabalho. Agora, o legal, escolhe duas cores que você gosta, né? Vou fazer aqui, ó, com esse azul que eu acho lindo. Aí você joga a mancha, bem bonito, né? E aí, vamos lá, vamos escolher uma outra cor. Eu amo violeta. Vou colocar. Você pode jogar aleatoriamente. Pode deixar algumas áreas em branco, outras misturar. Tinta de aquarela boa, ela mistura, né? Ela se funde uma a outra. Eu não vou deixar muito branco, não, porque se a gente deixar muito, não vai ter um limite de área onde eu estou colocando aqui a fita crepe. Então, primeira parte, a gente já fez. Agora, eu vou esperar secar. Bom, ó, agora a gente tira. Ó lá, branquinho, beleza? E agora, eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso colocar máscara aqui e fazer novamente o mesmo processo, ou eu posso colocar alguns detalhes já aqui, que é o que eu vou fazer, tá? Então, eu vou pegar um pincel Cotman número 6, vou pegar esse outro aqui fininho também, número 3, mas tem esse aqui número 4, prefiro esse número 4. E aí, agora, vou pegar essa mesma corzinha que eu usei para fazer o fundo. E, ó, pessoal, vou colocar aqui, de qualquer forma, a gente vai mascarar. Porque ele está bem seco, não aperta, simplesmente, levemente, deixa bem marcadinho aí no lugar que você quer proteger. E a gente vai agora fazer uns detalhes, né? Fazer um detalhezinho de folhinha. Lembra que essa folhinha eu já ensinei em outros vídeos. Você vem com o galhinho, pressiona o pincel, de preferência com tinta, né? Não assim. Aí, você pressiona, sobe, pressiona, sobe, tá? Aqui, mesma coisa, protegido. Eu não preciso me preocupar, tá? Ó, eu faço de propósito aqui nos cantos, para justamente dar essa sensação, né, de estampa corrida. De que você cortou um determinado pedaço. Ó, pessoal, cuidado com essas gotinhas, porque elas são traiçoeiras. De repente, se está trabalhando, cai uma gotinha dessa aí. Enfim, ó, levemente, tá ok. Aí eu passo para cá. Como ela já foi usada, tem menos cola. E isso ajuda a não danificar, né, a parte pintada. Se a sua fita crepe tiver com muita cola, procura tirar essa cola em alguma superfície, né? Vamos lá, então. Agora, posso fazer o mesmo trabalho, só que agora eu vou... Predominância de violeta do lado de cá. E aí, a gente tira com cuidado. E ó, lembra que eu já ensinei para fora, para você nunca ter o perigo de estragar o trabalho. Às vezes dá uma rasgadinha assim, quando você molha muito, a gente puxa para fora. Olha que legal. E aí tá pronto o seu cartão, né? Você pode colocar junto de um presente, junto com uma flor. Enfim, aqui você abre, você escreve, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, que é super importante para mim. Se inscrevam no meu canal. Se você quiser ser notificado dos outros vídeos, clica aí no sininho, que a gente avisa. A gente coloca dois vídeos por semana. Qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisa que vocês quiserem escrever, aproveita. Faz seu comentário aqui na folha, tá bom? Super obrigada. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal.